Vamos lá galera, é grande, é grande, olha lá, meu Deus do céu, meu Deus do céu, não posso perder, não posso perder, não posso perder, sobe. Fala rapaziada, tudo bem? Tamo aqui no Rancho Casa Velha e hoje eu vou pescar só com os feras da pesca de traia. Vamos ver se eu aprendo a arte de pegar esse bicho manhoso. E pra começar, aqui nosso fabricante Ivan Frog Life. E aí galera, beleza? Bom dia. 15 anos? 15 anos, graças a Deus. Como diz o Onaka, fazendo sucesso do pescador esportivo. É isso aí, tamo aí. Maravilha. Vamos apresentar mais um que vocês já conhecem aqui, tá mostrando o popozão. Olha lá, o japonês voador tá aí. E aí, atrapalhando a pescaria do Marcão. Apresentei os medianos, agora nós vamos pros campeão. Alessandro, seja bem-vindo ao canal. Valeu, obrigado. Obrigado aí. Multicanteão de pesca de traia. Deus abençoe. Tamo junto sempre, Marcão. Vamos lá, vamos lá Alessandro. E vocês já devem conhecer Bebeto, o fera, aquele de União da Vitória. Beleza? Seja bem-vindo, Bebeto, ao canal. Prazer é nosso ir pescar com o Marcão, hein? Porra, a barra é minha. Vamos ver se eu aprendo agora, né? Chega de só perder peixe. Ah, vai pegar. E é isso aí, galera. Tamo no Rancho Casa Velha. Vocês já conhecem. Vamos apresentar pra rapaziada. Primeira vez deles aqui. Isso aí é muito beijo. Valeu. Tá aí, galera. Vamos que vamos. O pessoal já tá pescando. Já tão familiarizado com o local aí. E nós vamos indo. Vamos atrás da primeira. Vamos ver se já achamos. Censa ganso. Valeu. Obrigado. Boa. Olha lá, galera. E vamos lá do outro lado, ó. Primeiro arremesso que eu falei pra ele. Joga lá. Tamanho, tamanho, tamanho. 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 Qual isca? Mini rato. Olha lá, ó. Só no beijinho, né? 50? É... 50 milímetros. Aí, já não perdeu a viagem, hein, Ivan? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O que eu te falei? Ó, Ivan. Falei pro Naka. Joga ali que tem uma. Já bateu. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Ó lá, ó. E ó o tamanho. Não vá perder, Naka. E o é grande? É grande. É grande. Quer ajuda? Quer que eu entre ali? Quer que eu entre ali? Sai, cachorro. Ó o tamanho. Ó o tamanho. Ha, ha. O que é 40 centímetros? O que é 40 centímetros? Carinhoso, ele? O professor mandou jogar ali. 52. Ó lá, galera. Ó lá, galera. Quer jogar ali? Ó lá. Olha o tamanho. Olha aquela isca-isca. Vamos medir, será? Vamos, né? Olha isso. Peraí, peraí. Foto, foto, foto. E vai pra foto. Quantos metros, Naka? Eu acho que vai dar uns 40. Ah, 40. 50. 50. 50. 50. Vem aqui só pra não falar que eu medi. Não, não, não. Tá errado. Calma, calma, calma. Você tem que pôr no zero. Calma. Aqui. 43. Não, não. Tá dobrada a régua. Estica a régua. 43, cara. Vem com conversa. 44. O professor indicou aqui, o mestre, o cara conhece. Sócio? Sócio. Só não? O dia só tá começando. Ó a boca. Já soltou? Nem esperou gravar, seu veado. Mas é um babicho. Valeu. O mestre nos bestos. O mestre nos bestos. Já tô feliz. Auuu. Pergunta quem tirou. Que é isso, hein? O pai das iscas. Ó lá. 50 centímetros. 50 up. Cara, tem algum peixe pulando lá no fundo do lago, lá. Lá perto do Alessandro, lá. Oi? É, sorte no amor, sorte na pesca, hein? O cara disse que foi dormir às 3 da manhã, tá cansado e tá pegando peixe. Ó lá, Bebeto. Ó lá, Bebeto. Segura, segura. Essa deu uns 70 up. Ah, não. Ó, Bebeto, pula atrás. Tá aqui. Saiu. Saiu a primeira. Uh, enxarutada bonita. Ó lá, galera. Ó lá. Enxarutô. Mini rato. Frog Life. Enxarutô. Coisa linda. Coisa linda. Ó lá, ó. Que cor linda de traína. Olha, que cor linda. Vamos medir. Vamos medir porque a gente não sabe. Não sabe se vai sair mais. Tá difícil. Hoje tá difícil. Cadê a régua agora? Aonde foi para a abençoada? Aqui. Vamos por aqui. E vamos medir aqui. Ó. Não é muito grande. Mas... Já é alguma coisa, né? Ó lá. Quarentinha. Quarentinha. Ó lá. Agora vamos ter solta. Não sei pra vida. Tá solta. Só não quebra a minha vara. Já foi pra vida. Saiu a primeira. Galera. Que batida, galera. Que batida. Vamos jogar ali de novo. No meio do lago. No meio. No meio. Oposta. No meio do lago, galera. Vamos ver se volta. Vamos ver se volta. e vem, e vem, e vem, e vem, e vem. Não cai. Não cai. Tá aqui. Tá aqui mais uma. Não acredito. Aí, ó. Aí, ó. O que que eu tô falando? O que que eu tô falando? Mais uma. Mais uma. Pequena. Mas vamos medir. Que não custa nada. Não custa nada medir. Ó lá. Pequenininha também. Ó lá. Trinta e sete centímetros. Trinta e sete centímetros. Tá aqui. Tá. Tá bom. Já deu. Já deu. Vamos soltar a isquinha. Tá solta. Vamos mandar pra vida. Vamos mandar pra vida. Vou embora. Tá aí a segundinha, galera. Dia produtivo. Rapaziada. Já pegou um monte. Ivan pegou duas. Naka pegou uma. Eu peguei duas. O Bebeto pegou uma. Não sei se já pegaram mais ou não. Mas por enquanto. Tá sim. Valeu. Vamos lá, galera. É grande. É grande. Ó lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não posso perder. Não posso perder. Não posso perder. Sobe. É minha maior traíra. É minha maior traíra. É minha maior traíra. Meu Deus. É minha maior traíra. Olha isso. Olha isso. Inxaruto. Meu Deus do céu. Que naco. Que naco. Olha que coisa mais linda essa traíra, galera. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Meu Deus do céu. O peso dessa traíra. O peso. Galera do céu. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Sem dúvidas, é uma das traíras mais bonitas que eu peguei, galera. É linda. É linda a cor dela, o tamanho. Tá gorda. Não é a maior. Mas tá top. Tá top. Vamos soltar. Vamos soltar. Que pancada. Que pancada. Vamos lá. Para a boca. Para a boca que eu não quero machucar você. Quero te ajudar. Você já me deu alegria demais. Aí. Soltou rápido. Graças a Deus. Medi de novo. Foi embora. Fui embora. Fui embora. Terceira. Terceira. Top. Que top. Que top. Vamos lá, galera. Mais uma. Mais uma. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Soltou. Não acredito. Não acredito. Estão lá embaixo. Olha lá. Vamos de novo, né? Vamos lá de novo. Vamos tentar de novo. Olha lá. Mais pro canto agora. Agora talvez venha a outra, hein? Olha lá, ó. Bateu. Filha da mãe. Olha lá. De novo. Filha da mãe. Tá ali, ó. Tem uma ali. Chamo mais uma. Vamos atrás dela. Olá, galera. Olá. Olá, galera. Vem. Isso é piquituxa. É piquituxa. Nossa, mas é diferente a cor. É piquituxa, mas é uma cor bonita. Olha lá. Olha lá a cor da... Sol ali. Tentar pegar pra cá. Vamos virar. Aqui, ó. Olha a cor dessa traíra. Que traíra linda. Pequena. Saiu nossa quarta, galera. Nossa quarta trairinha. Não é nem 10 horas da manhã ainda. Tamo que tamo. Fazer uma fotinha dela, porque a cor dela é bonita. A cor dela é bonita. Merece uma foto. Vamos soltar ela. Vamos soltar. Que hoje... Tá muito top. Eita. Pegar o... O alicate. O alicatezinho. Pra ser rápido e não machucar ela. Calma. Calma. Mais. Pequenininha. Oxi. E voraz. E tem alguma coisa batendo ali que eu acho que é dourado. E nós vamos lá. Óbvio. Aí. Tá solta. Tá solta. Foi pra vida. Tá massa. Tá massa. Entrou mais uma. Entrou mais uma. Soltou. No popito. Da Frog Life. Ó lá. Tem uma lá. Ó lá. Ó lá. Agora sim. Ah. Solta. Ó lá. Errou de novo. Ó lá, galera. Ó lá, galera. Na Zara Monstro. Ó lá. E veio mais uma. Uh. Aí. Ó lá. Zara Monstro. Frog Life. 15 anos. Pegando as traíras. Os pescadores. Aí. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Não percam as contas, galera. Não percam as contas. Tá solta. Já vamos meter ela aqui no cantinho. Né? Foi embora. Tá top, galera. Tá top, tá top, tá top. Ó. Esse pegou mais. Eu quero pegar maior. Eu quero pegar maior. É legal. Mas eu quero pegar maior. Ó lá, galera. Mais uma. Traíra, né? Traíra. E é boa. E é boa. E é boa. Ó lá. Aí, galerinha. Mais uma. Sexta trairinha. Tamanho bom. Ó. Aí, galera. Mais uma. Quarenta e poucos centímetros. Tá bom, né? Vamos soltar. Caralho. Sexta traíra. Ou sétima. Já não sei. Só trairão bonito. Vamos que vamos. Vamos. Olha, galera. Mais uma. Pequenininho. Mas é mais uma. Soltou. Aqui na beira. Era pequenininho. Era pequenininho. Mas já deu uma brincadeira já. Essa é a isca do Piala? Essa é. Ai. Mais uma. Escapou aqui na beira. Tá bom. Bom, galera. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Esse é o Rancho Casa Velha. Gosto muito de vir pescar aqui. O ambiente é familiar. Tem muito peixe. Muito peixe. Como vocês viram hoje. Mesmo com frio. Estamos no outono. Sábado. Véspera de Páscoa. Saiu muita traíra. Eu sozinho peguei mais de sete traíras. Fora o Onaka, o Bebeto, o Ivan da Frog Life e o Alessandro. Venham conhecer o lugar que vale a pena. Tá beleza, galera? Um grande abraço. Até a próxima. E logo, logo pescaria de praia. Fui. E logo, logo pescaria de praia. 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 A CIDADE NO BRASIL